Você já ouviu falar em Islã? É um campeonato de poesia também conhecido como Batalha de Poesia Falada? Apesar de já existir há quase 40 anos nos Estados Unidos, o Islã está começando a conquistar os jovens brasileiros, inclusive do sul de Minas. Em Poços de Caldas, alunos se organizaram para uma dessas batalhas. Balança! Você já ouviu falar em Islã? O nome, a princípio, gera dúvida. Na verdade, o termo Islã, que é o certo, o termo é Poetro Islã. É Islã de campeonato, de torneio, certo? Então, tem Islã de tênis, de corrida, é um campeonato de poesia falada. Às vezes rola essa confusão, mas a gente explica, é simples mesmo, é um termo inglês, né? Mariana é escritora e há quase 5 anos pratica Islã. Em suas poesias fala das desigualdades e dos preconceitos. Tanto para ela quanto para Lucas, que vieram da capital paulista, o Islã tem um papel muito importante, principalmente nas comunidades mais carentes, onde muitas vezes a opressão faz parte da vida de muitos jovens. Uma coisa muito peculiar no Islã é que como a poesia marginal periférica, ela acaba trazendo o protagonismo, né? Então eu vou lá e eu sou a protagonista da minha própria história. Ninguém está contando ela por mim. E aí no Islã acaba tendo várias denúncias, várias situações que você acaba descrevendo, o racismo, a homofobia, por exemplo. O Islã nasceu nos anos 80 em Chicago, nos Estados Unidos. Chegou no Brasil só 20 anos depois. Mas o movimento começou a ganhar força mesmo em 2008. Em algumas regiões do país já é até comum. Mas aqui no sul de Minas ainda é novidade. Inspirados nos vídeos na internet, os alunos dessa escola estadual realizaram o primeiro campeonato de poesia. Estou focado pela tonia, deselequindo o meu próprio testo e passando pelas ousadias. Queriam que fosse apenas de momento, leves como uma folha ao vento. Sentimento de mudança, sentimento de esperança. E nem demorava, que já queria ver se tiver com sua família contente no final. Para os participantes, um dia especial, muitos deles se descobriram no Islã. Fizeram das suas próprias histórias lindas poesias. Quando eu tento fazer o Islã, eu tento transmitir tudo aquilo que eu tenho por dentro de mim, tudo aquilo que está passando. Antes eu ficava mais fechado, não conversava com muita gente. Aí foi a oportunidade de eu estar me expressando e as pessoas me conhecerem melhor. Lídia emocionou os jurados e tirou uma nota máxima com o poema que retrata o dia a dia e principalmente a infância dela. Eu sou uma pessoa que eu guardo muito as coisas. Então as pessoas lindas, você tem que se expressar, você tem que achar um jeito de se expressar. E quando eu descobri, quando eu fui participar do Islã, eu falei, nossa, eu tenho que me expressar, colocar tudo que eu sinto na poesia. E foi isso que motivou. Vinícius é professor de português. Ele vê no Islã a melhor maneira de inserir a poesia entre os alunos, principalmente para os adolescentes. É poesia que faz muito sentido para essa geração e principalmente para as pessoas que vivem na periferia, que estudam em escola pública e tem muito para falar a respeito disso. Então assim, o Islã é um tipo de poesia que é a poesia de hoje, é a poesia dessa geração e que faz todo sentido para eles, com certeza. Para eles, nada de modinha. O Islã veio mesmo foi para ficar. E eu gostei muito de fazer e eu quero continuar fazendo. Todo mundo tem algo a dizer, né? Todo mundo tem algo engasgado lá dentro, precisa soltar para o mundo.